Há mais de 15 anos, a imobiliária Gereissati, a SM Incorporações e a RNI, uma empresa Rodobens, formam uma parceria de sucesso para o desenvolvimento urbano de Fortaleza e região. Desenvolvemos o Moradas das Pétalas e Moradas Buquês. Realizamos o sonho da casa própria de mais de 1.400 famílias. E agora, apresentamos o Moradas das Flores. Com domínio fechado de casas, localizado na região metropolitana de Fortaleza, a 25 minutos do centro. Lazer completo, piscinas, salão de festa, quiosque com churrasqueira, playground, portaria 24 horas e muito mais. É conforto e também segurança para toda a família. Aproveite os benefícios do Minha Casa Minha Vida. Entre em contato e compre já sua casa própria. Realização Imobiliária Gereissati, SM Incorporações e RNI, uma empresa Rodobens.